Para Gregor Seba, professor de economia e estatística, visitado por Paulo Mendes Campos na manchete de 12 de outubro de 1968, a morte espancou as duas mulheres que atenderam o inominado ser, e houve um conflito de ritmo e linguagem coloquial quando Rainer Maria Hilke ajudou a lavar o cadáver desconhecido naquele ambiente repassado de solidão e tristeza. Assim se fez o desejado impacto poético na velha pensão de madeira à margem do caminho. Entrevistada, a mãezinha de Glauber Rocha afirmou, não tenho medo de publicar isso no jornal, meu filho morreu de Brasil. Assim se fez o desejado impacto informativo, neste país desgastado, entorpecido pela indiferença rasteira e ninho da mais sorte da corrupção neonazistinha. Enquanto isso, o estouvado e incompetente cineasta Sérgio Rezende joga figurinhas no bafo em cima do muro interesseiro, querendo tirar partido fácil a favor e contrariamente posicionado. Assim se fez o desejado impacto autopromocionista, inclusive às custas de Euclides da Cunha, que chegou a Canudos com o conflito já terminado. Como se a monstruosidade reagisse, soubesse escrever, sou a favor das noites estreladas e admiro o personagem Vincent van Gogh, mas não comungo suas ideias. A Canudos com o conflito já terminado. 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 Obrigado.